Vai, vamos falar a verdade. É uma merda quando a gente tá tocando e a mão mais fraca não consegue acompanhar a outra mão. Você que é baterista, você tem que saber quais exercícios fazer pra nivelar suas mãos, pra deixar elas na mesma altura, mesma dinâmica e assim por diante. É pra isso que eu tô aqui hoje e se você curtiu esse assunto, já deixa o seu like aqui embaixo e vamos nessa! Antes da gente pular pra parte prática, tenha certeza de que você consegue criar pelo menos 10 minutinhos no seu dia pra estudar esse conteúdo. Eu mesmo já deixei de me desenvolver por não separar esse tempinho tão mínimo no dia pra focar nesse objetivo, alcançar alguma meta, desenvolver a mão esquerda, a mão mais fraca, a mão direita, enfim. Pra isso não acontecer com você, cronometra aí 10 minutinhos, 2 minutos por exercício, nada demais pra você se desenvolver legal e fortalecer a sua mão mais fraca. Os 5 exercícios que eu trouxe pra essa aula foram retirados do livro Stick Control, Controle de Baquetas, que foi escrito em 1935. E é um livro que os maiores nomes da bateria mundial já estudaram, estudam até hoje. É, com certeza, uma bíblia pra nós bateristas. Então eu separei aí 5 exercícios que eu acho que vão te ajudar a desenvolver a sua mão mais fraca, com mais segurança e mais eficiência. A maioria dos exercícios desse livro são combinações de toques simples com toques duplos. Em alguns a gente encontra toques duplos e depois 3 toques em uma mão, 4 toques em outra. Exatamente com esse propósito de fortalecer cada uma das suas mãos separadamente. Eu vou demonstrar esses exemplos pra vocês, depois vocês estudem aí com todas as pegadas, pegada alemã, pegada francesa, americana e com a velocidade lá pra trás. Um, dois, três, quatro, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Existe uma maneira legal da gente estudar esses exercícios que é isolando uma das mãos na perna. Então eu vou tocar com a baqueta aqui na perna, minha mão direita e deixar a mão esquerda aqui na caixa. Isso vai fazer com que eu acostume com o som apenas da mão esquerda e aí o rudimento vai sendo mais internalizado ainda. Então fica tipo assim, se eu tocar o primeiro exemplo paradido, fica assim. Então assim eu acostumo com o som da mão esquerda e na hora de aplicar, na hora de criar uns grooves mais pra frente fica bem legal. Um, dois, três, quatro, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É interessante a gente estudar tudo isso de frente pra um espelho. Você coloca a caixa, ou no caso eu tô usando um pad em cima da caixa, de frente pro espelho pra você enxergar a altura das baquetas, ver se elas estão niveladas, independente da dinâmica, se for bem piano, bem baixinho ou bem forte, tanto faz. O stick control tem várias. Tem muita coisa acontecendo lá, vale a pena conferir. E claro, se você tem uma pergunta pra mim, deixa aqui nos comentários, se for uma pergunta legal, posso até fazer uma aula sobre isso. Um abraço, até a próxima.